Finados, ou Dia de Finados, é o dia criado para honrar e lembrar as pessoas que já faleceram. Nesse dia, as pessoas vão aos cemitérios levar flores, acender velas e rezar pelos entes queridos que já morreram. No Brasil, o Dia de Finados é feriado nacional. Visitar o túmulo é a exteriorização da lembrança que se tem dos entes queridos. A homenagem é uma forma de manifestar a saudade, o respeito e o carinho por aqueles que já se foram. Conforme lembrou o Padre Ronaldo, a tradição é antiga, mas o dia 2 de novembro foi criado pela Igreja Católica no século XI. Muitas pessoas que vêm hoje aqui para fazer as suas orações, até mesmo para acender uma vela. Essa tradição já vem desde o século IX. As pessoas recorrem ao cemitério para acender a vela, oferecer uma flor. E o que significa acender a vela? É a vela acesa, representa a ressurreição, a vida eterna. Em Matão, os portões do cemitério municipal foram abertos às 5 horas da manhã do sábado. De acordo com a expectativa da direção do cemitério, era de que 40 mil pessoas visitariam o local. Além dos terços rezados em volta do cruzeiro, durante todo o dia, houve a celebração de quatro missas na capela do cemitério. E uma das quatro missas que foram celebradas aqui no cemitério de Matão, no dia de finados, uma delas foi celebrada pelo padre Ronaldo, da paróquia de São Sebastião do Paraíso. Padre, uma mensagem nesse dia muito importante para aqueles que ficaram e vieram aqui hoje para homenagear os seus entes queridos. Queridos irmãos, é importante que no dia de hoje nós possamos confiar e acreditar na ressurreição da vida eterna. É aquilo que Jesus disse, eu vou para a casa do Pai, prepararei um lugar para cada um de vós. Quando eu estiver lá, voltarei e buscarei cada um para que esteja junto de mim. Celebrar hoje os fiéis defuntos é confiar na misericórdia de Deus que acolhe. Nós costumamos muitas vezes julgar quem pode, quem não pode, isso pode ou não pode. Mas Deus acolhe a todos. Vamos lembrar do filho pródigo, quando voltou para o Pai, o Pai o acolheu com uma grande festa. É assim também a nossa chegada junto do Pai. Mas como é difícil nos dias de hoje a gente se conformar quando perdemos alguém querido da família. Tanto é que nós usamos uma expressão muito errada, perdemos, nós não perdemos nada. Nós devolvemos a Deus aquilo que pertence a Deus. Vamos nós no dia de hoje também colocar na presença de Deus aquelas famílias que sentem a partida dos seus entes queridos que foram mortos, assassinados, tantas violências, tantas imprudências. Essas lágrimas são derramadas com muito mais dor do que aquele quando alguém da família parte tranquilamente. Mas mesmo assim é a morte, é a separação. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém morre da família, nós cortamos o cordão umbilical. Nós damos a Deus, entregamos a Deus. Padre, mas por que nós choramos? Nós choramos de saudades, nós choramos das lembranças. Pior é quando aqueles que choram arrependidos por não ter amado, enquanto poderia ter amado, enquanto estava vivo. E depois que parte, quanta gente derrama lágrimas de crocodilo. Infelizmente assim. Exemplo muito simples. Nunca foi visitar o pai quando estava vivo. Nunca levou uma flor para o pai quando estava vivo. Nunca foi cumprimentar o pai quando estava vivo. E depois quando parte o pai, aí sim, vem até o cemitério trazer um vaso de flor para ele. E por que ele não fez isso quando estava vivo? Aí sim, é bom a gente parar e pensar. Vamos amar mais enquanto está ao nosso lado. Porque depois que partir, meu irmão, minha irmã, aí é tarde. Porque é Deus que acolhe. Aí fica a nossa consciência e o nosso coração. Poderia ter amado mais? Poderia. Poderia ter perdoado mais? Poderia. Mas vamos acreditar. Deus acolhe aqueles que partiram para junto dele. Nesse momento eu peço a Deus então, que venha também consolar, confortar a todas as famílias que por esse dia passaram aqui pelo cemitério. Dependendo da qualidade de vida que a pessoa teve, das relações, a morte pode ser encarada com mais leveza. Justamente, a morte, quando a pessoa, os familiares, vamos dizer assim, acolhem tranquilamente, numa boa, aquilo para ela já é um consolo. Porque aceitar a morte, aceitar a partida, é um processo muito lento. É um processo muito lento, mas também vai depender da pessoa. Não tem como nós falarmos quem é que vai descansar, bem ou pior, independente da condição de vida que a pessoa viveu. É importante acreditar. Deus, Ele é misericordioso. Ele sim, de fato, vem ao nosso encontro e nos consola. Deus de bondade, acolhei as almas dos fiéis defuntos que partiram para junto de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.